Agora vamos, né Felipe? Então, hoje nós vamos falar sobre realismo, porque foi a pergunta que me foi feita pelo Jardel Dias Cavalcante e pela Verena Pereira, que se interrogaram sobre o uso que eu fiz dessa palavra, numa das nossas conversas aqui. Mas antes eu tenho que falar de um puxão de orelha que me foi dado pelo Gamaliel de Oliveira. Que se refere à escola de Atenas que nós vamos ver agora, que está aqui, a escola de Atenas e Rafael. E comentando e falando muito rápido, eu disse, olha, este aqui é Platão, este aqui é Aristóteles, este aqui é Sócrates. E este aqui não é Sócrates, ele tem toda a razão, ele disse, esse aí é o Diógenes, é claro que este aqui é o Diógenes. O próprio Vasari vai falar que o Diógenes está lá com a sua cuia, com a sua taça. O Diógenes era um filósofo cínico, os filósofos cínicos seriam que hoje são as pessoas que não querem serem consumidoras. Ele não queria ter nada, a não ser aquilo que fosse absolutamente essencial para ele. E a única coisa essencial que ele via era uma cuia que ajudava a beber água, pegar água no poço, no balde onde fosse e beber. Até o dia que ele viu um menino bebendo água com a mão. E ele aprendeu com o menino que até a cuia era supérflua, aí ele quebra a cuia e ele não tem absolutamente mais nada. Esse, de fato, é o Diógenes, não é o Sócrates. O Sócrates aparece aqui, Sócrates com essa cara, o nariz arrebitado, esse jeito de sileno, como dizia o Alcibíades, que foi discípulo de Sócrates, com uma testa bem calva. Esse é o Sócrates, que está na posição do orador, fazendo gestos de explicação e de palavra. Mas é interessante nós pensarmos no realismo a partir dessa obra do Rafael, porque ele figura, o Rafael figura o Platão e o Aristóteles. E o Platão indica o alto, quer dizer, o mundo das ideias e o mundo de Deus. E Aristóteles indica a terra. Aristóteles é um filósofo da física, é um filósofo que quer estudar o mundo das coisas. Aristóteles, e ele tem um livro sobre os animais. E havia um livro que era atribuído a Aristóteles, depois se descobriu que não era, mas na época se acreditava que fosse, que era sobre as plantas. Quer dizer, a análise desse mundo interessa a Aristóteles. E o mundo do Aristóteles, no fundo, dá um fundamento filosófico à ideia de realismo. Então, vamos ver em seguida essa distinção. Porque a discussão sobre o realismo veio... Você lembra, Felipe, que eu estava falando sobre esta obra do Mazatio, que é o Cristo. E eu assinalei como esse Cristo não tem nada a ver com a escultura da antiguidade. Como provavelmente ele deve ter visto até um cadáver. E, em todo caso, esse Cristo tem uma perna aberta, deselegante, os pés cruzados, de um modo estranho e não muito, enfim, que não é muito harmonioso, que as costelas aparecem, os músculos, a magreza, tudo isso. E que o Michelangelo, em 1492, esse é de 1427 e 1428, esse é de 1492, o Michelangelo faz um Cristo que é completamente diferente. Um Cristo lindo, fluido, com um corpo de adolescente, onde a violência não aparece, onde a questão da dor, do sofrimento não aparece. O que aparece, ao contrário, é curioso, é a vulnerabilidade. Parece que ele é um Cristo nu e vulnerável. Mas ele ainda não recebeu, ou ele não demonstra ter recebido nenhuma violência. E de onde vem esse espírito, que é tão pouco realista, do Michelangelo? Ele vem da tradição grega. Ele vem de um grande escultor chamado Praxiteles, escultor que é do quarto século antes de Cristo, grego. As esculturas gregas chegaram para nós por meio das cópias romanas, por exemplo, esta que está aqui, e que foi restaurada no Renascimento, colocaram um braço, outro braço, colocaram esse acessório, mas o corpo é o corpo original. E você vê que esse corpo deriva deste, que é uma escultura grega da época de Praxiteles, e que talvez seja da mão de Praxiteles, uma escultura em bronze. E é claro que a fluidez do corpo do Cristo é inspirada nessa concepção da beleza do corpo, uma beleza idealizada, uma beleza na qual não se trata de reproduzir com detalhe todos os elementos e acidentes, muito pelo contrário, mas dar ao corpo uma harmonia que tende à generalidade e à beleza ideal. Ficou claro isso, Felipe? Muito, muito. Então tá bom. Então, eu queria passar para uma outra noção de realismo, porque o realismo tem concepções diferentes. Nós podemos usar essa concepção geral, que é a ideia de o realismo é aquilo que se observa e é a vontade de se manter fiel ao que se observa. E eu trouxe para vocês verem uma das obras essenciais do século XV, que não é florentina, que é do norte da Europa, que é de Flandersk e que está na Catedral de Gentes, na Bélgica, e que se chama Adoração do Cordeiro Místico. Ou Adoração do Cordeiro Divino, pouco importa. É esse cordeiro aqui, que é o símbolo de Cristo, e todas essas pessoas que vêm do mundo inteiro com tipos, chapéus diferentes, modas diferentes, para dizer que eles vieram da Ásia, da África, de todos os lugares, para adorar o cordeiro místico que tem à sua volta os anjos do paraíso. Van Eyck, vocês estão vendo, sabe perfeitamente fazer o espaço, mas nós não podemos dizer que esse espaço é um espaço perspectivo, no sentido rigoroso, do maságio, porque ele é um espaço empírico. Ele é feito a partir da observação e ele não tem uma estrutura geométrica que o sustenta. Nós percebemos isso, a disposição dos volumes, dos anjos, etc., ela vista um pouco de cima e ela não é de uma exatidão matemática rigorosa. Ela é feita a partir da percepção. E o Van Eyck utiliza uma coisa que o Maságio recusa, que é a natureza. A natureza é muito mais difícil de representar do ponto de vista da espacialidade, do que a arquitetura, com seus pontos de referência, as colunas, paredes, ângulos, etc. E o Van Eyck, que utiliza aqui uma técnica que é desconhecida em Florença, que não é empregada em Florença, que é pinturar óleo, é capaz de fazer esses horizontes extraordinários que nos dão a ilusão de afastamento por causa do azul. É a chamada perspectiva aérea. Essa perspectiva que dá conta da atmosfera que se encontra entre os nossos olhos e aquilo que o pintor quer mostrar, que está lá longe, lá no fundo. E, sobretudo, é uma natureza descritiva. Eu vou mostrar para vocês um detalhe, um detalhe desta região do quadro aqui, que é um lírio. Você veja, Felipe, a quantidade de plantas diferentes, minuciosamente retratadas. Cada folhinha da grama é pintada. É o contrário da visão sintética do universo do Renascimento Florentino. É um universo hiperdescritivo. É o universo no qual as lições de Aristóteles são extremamente evidentes. Eu tenho que descrever a natureza. E os especialistas já analisaram, já fizeram o inventário de todas as plantas que se encontram nesta obra, O Cordeiro Místico, e chegaram a mais de 70, o que é uma descrição quase universal do mundo. E eu voltei para mostrar para vocês aqui que ele inclui plantas que vêm do mundo inteiro, inclusive uma palmeira que é das regiões mais quentes. E nos retratos isso é uma coisa impressionante. A vontade de não embelezar, a vontade de descrever do modo mais perfeito, de mostrar uma berruga, de mostrar os pelinhos da barba, de mostrar as marcas das rugas, esse personagem ilustre, com um chapéu enorme e uma cabeça também muito grande, desproporcional quase, em relação ao pequeno corpo. Mas não importa. O que conta é a arte de descrever, como disse a Svetlana Altpers, que é uma grande historiadora da arte, que tem um nome difícil de falar, e que escreveu um livro, traduzido em português, justamente sobre a pintura desse universo, e que é do universo do norte da Europa, dos Países Baixos, e que se chama A Arte de Descrever. Mas a ideia de realismo, ela se liga também à ideia da representação daquilo que nós poderíamos chamar de as classes, entre aspas, baixas, ou seja, os trabalhadores. E esse tema, na pintura do norte, ficou muito popular, a mostrar as diversões dos trabalhadores, dos camponeses. Aqui é o abô da camponesa, o casamento camponês, pintado por Bruegel, imenso pintor do norte da Europa, no século XVI, em pleno Renascimento. E ele descreve esses camponeses, os seus costumes, a música, a esposa, que está bem vermelhinha, porque ela bebeu bastante, o noivo, que está distribuindo os pratos, o menininho, que está lambendo um prato com um chapéu muito grande, a quantidade enorme de cântaros, mostrando o quanto eles já beberam, o quanto a festa foi, os músicos tocando para animar, enfim, é o mundo camponês retratado. E a ideia de realismo se vincula, passa a se vincular à ideia da representação do mundo camponês, do mundo dos trabalhadores. E vocês vejam, eu trouxe aqui um detalhe, porque eu acho fantástico, a cara da noiva, com os olhos meio fechados, gordinha, vermelhinha, e a tia, com esse rosto todo marcado, velhinha, o único personagem um pouco mais bonito é o noivo, e essa moça que está atrás com um aspecto um pouco melancólico, servindo para uma que está atrás aqui, uma bebida, um canecão de bebida. Ora, o que vai acontecer é o seguinte, no século XVII, um extraordinário pintor, um pintor que revoluciona a maneira de pintar, chamado Caravaggio, vai desenvolver um tipo de arte que elimina o espaço, praticamente, e cria os volumes a partir da iluminação. Deixo as coisas no escuro, deixo o mundo no escuro, e ilumino as partes que eu quero revelar de maneira mais evidente. Isso foi chamado, isso foi um sucesso enorme, marcou vários pintores do século XVII, dos mais importantes, e é chamado de caravagismo, essa maneira de pintar com os claros e escuros muito acentuados. Mas o que o Caravaggio fez também foi incorporar nas suas pinturas esses personagens populares que nós vimos agora há pouco na pintura do norte da Europa. Essa Madonna, que é chamada a Madonna de Loreto, porque ela estaria na sua casa, que é a história da casa mágica que voou de Nazareth até Loreto, e que está lá em Loreto até hoje, da Virgem Maria, ela estaria na porta da sua casa e os peregrinos vêm para adorar. E uma das coisas que surpreendem é mostrar, por exemplo, os pés descalços dos peregrinos e completamente sujos, não lavados. O Caravaggio introduz, portanto, esses personagens populares e transformam os próprios personagens divinos em personagens populares. Porque essa Virgem encostada numa porta, ela lembra as prostitutas que ficavam nas portas chamando clientes em Roma. Então, o que o Caravaggio está propondo é um processo de identificação das classes mais populares com esses seres que eles têm que adorar. Nós estamos aqui no momento da contrarreforma, na qual os católicos estão fazendo tudo para combater o sucesso do protestantismo. E eles querem ampliar e forçar e insistir para que todos tenham lugar no universo divino, todos incluindo aqueles que são os mais pobres. E o Caravaggio introduz, esse é o realismo do Caravaggio, esses personagens populares. E essa ideia do Caravaggio vai ter um grande impacto. Por exemplo, Murilo, o grande pintor espanhol Murilo, que vai fazer um sucesso enorme com personagens populares, particularmente meninos, que são mendigos. Esse é o catador de pulgas, com a roupa rasgada. São quadros grandes, de um metro por três metros, que faziam muito sucesso, que não tem sequer um tema religioso, nem nada, mas que faziam muito sucesso na época. Ver como são interessantes era uma espécie de fascínio, de exotismo de classe. As classes superiores, para quem esses quadros eram pintados, gostavam de ver os pobres. Poxa como é interessante como eles são, veja como eles vivem. E também, o que se fazia, e esse é um quadro que eu adoro, um pintor fantástico, que é o Jacob Jordans, que é um pintor também de Flandres, e que leva a ideia do descritivo, a ideia do realismo, a um humor absolutamente fantástico. Esse quadro se chama O Rei Bebe, ou O Rei da Fava. Porque é o seguinte, Filipe, na Europa, até hoje, até hoje na Europa, se faz uma festa no dia 6 de janeiro, que é o dia de Reis. E nessa festa se faz um bolo. E nesse bolo se coloca uma fava lá dentro. Aquele que tira o pedaço com a fava é chamado de o Rei, o Rei da Festa. Aí se coloca uma coroa de papelão meio dourada e as pessoas bebem, se divertem com isso. Então, o Rei da Fava que está bebendo está aqui e o resto, você veja, quer dizer, é um realismo para criar humor. O personagem está hiper bêbado, cantando de uma maneira com a boca aberta, com a jarra na mão. A mulher que está cantando e ao mesmo tempo limpando o bumbum do menino. O outro que está vomitando aqui, derrubando uma bandeira. Quer dizer, é uma balbúrdia de um monte de personagens que estão encerrados num espaço muito pequeno e que nos divertem. Esse tema dos personagens populares e divertidos, que é o tema desses camponês, foi muito explorado e em quadros pequenininhos que as pessoas compravam para colocar nas casas e divertir e mostrar. Esse aqui, por exemplo, de Adrian Van Ostade, um pintor importante, também dos Países Baixos, no qual mostram os camponeses e mostram um deles fazendo xixi. Quer dizer, eles devem achar isso extremamente engraçado e utilizavam essa ideia do realismo vinculado à vida dos camponeses. Esse realismo, no entanto, tem uma dimensão que pode adquirir uma dimensão de uma poesia fantástica no universo doméstico. um dos maiores pintores de todos os tempos, Felipe, guarde bem esse nome que é um pouquinho complicado, é Johannes Vermeer, ou Vermeer, se você quiser dizer, porque importa. Ele é do século XVII e esse pintor pinta cenas de interiores e é impossível, Felipe, você perceber a grande magia desse pintor, a grande magia desse pintor por reproduções, porque o que ele tem é a magia da luz. A gente consegue perceber ainda assim, está vendo aqui um fundo como esse? Cada centímetro da parede tem uma dosagem de luz diferente e essa luz cria uma magia, uma poesia que a gente fica de boca aberta, você fica hipnotizado na frente do quadro, é difícil se arrancar da visão do quadro. e ele vai transformar esse realismo, veja, então é uma criada, um personagem também das classes baixas, pondo leite numa cuia, numa cumbuca, numa casa perfeitamente normal e é transfigurado pela beleza da poética, da pintura do Vermeer por causa dessa grande qualidade da luz. Uma outra família que trabalha com essa ideia do realismo como a arte dos camponeses é um conjunto de irmãos na França chamado Le Nain. Le Nain quer dizer o anão, mas era o nome de família deles. E o principal é o Louis Lénin e os especialistas ficam arrancando os cabelos para saber de qual irmão é o quadro. Esse aqui dizem que é do Louis Lénin. Mas o Louis Lénin ele faz o contrário daquelas pinturas grotescas de camponeses. Ele dá aos camponeses uma dignidade, veja esse personagem, ele dá aos camponeses uma dignidade extraordinária e é uma refeição de camponeses, mas vejam, esses personagens que nos olham, por exemplo, fechados neles próprios, com roupas simples, mas numa postura, numa bela postura. Depois os elementos, o menino sentado, descalço, os cachorrinhos, os meninos aqui atrás se aquecendo no fogo. O gato. Tudo isso é uma descrição de grande beleza. A redução das cores, não fazer muito, não fazer coisa muito colorida. Isso dá uma gravidade, uma serenidade muito bela nessa tradição realista dos camponeses. Ora, quem vai herdar essa tradição realista dos camponeses no século XIX é o movimento que se chamava eles próprios de Os Realistas e o criador desse movimento é um grande pintor chamado Gustavo Courbet e ele também vai pintar os camponeses. Ele vai pintar, ele dizia, eu pinto aquilo que eu vejo, mas eu vejo para ele, não é eu vou pintar tudo aquilo que eu vou ver no mundo, é aquilo que eu vejo pela minha cultura, aquilo que me interessa. Então, eu sou do universo de camponeses, eu vou pintar camponeses. Eu gosto de caçar, eu vou pintar caçadas. Eu sou dessa região do Jorra, de Ornon, eu vou pintar as paisagens dessa região. Eu gosto de mulher, eu vou pintar mulher. Então, é essa ideia desse realismo que se levanta contra a pintura neoclássica, contra a pintura romântica, a pintura sentimental do romantismo, para fazer essa descrição. E esses pintores vão se voltar para a grande pintura do século XVII, para recuperar a tradição realista. Então, esse realismo do qual nós estamos falando é o realismo dos camponeses que se manteve através dos séculos, até o século XIX, na arte do Ocidente. Um outro grande pintor desse período é Miet, pintor muito célebre, um pintor adorado na época. E esse artista, o Miet, ele traz, é fantástico, porque ele trata os camponeses, ele só pinta camponeses, e ele trata os camponeses não como indivíduos, porque nós nunca vemos os rostos. Ele trata os camponeses como classe, e mais ainda, como grupos específicos dentro das classes. Aqui, do que se trata? O quadro se chama As Respigadeiras. O que quer dizer isso? Os ricos, os donos do campo, o camponês abastado, dono da colheita do trigo, vai lá e ceifa o trigo, manda ceifar, corta e leva embora o trigo. Só que fica no campo de trigo, sobra algumas hastes com trigo na ponta. Então vão as mulheres que fazem o trabalho inferior, que são condenadas a buscar esse resto de trigo para elas. É a colheita dos ricos e a colheita dos pobres, ou das pobres, se você quiser. Então, o Miet tem uma grande admiração pelos camponeses, e ao mesmo tempo ele concebe esses camponeses como classe e não como pessoas, não como indivívidos separadamente, como é o caso do Coubet, que a gente identifica perfeitamente quem são cada um desses personagens. Há também um realismo que é o realismo social, que aparece no século XIX. E um dos grandes pintores, um fantástico pintor do realismo social, é Domier. Domier era um ilustrador, porque ele precisava ilustrar para os jornais para viver. E que o Jardel, que fez a pergunta, conhece muito bem, porque ele fez um mestrado, ele fez um mestrado sobre o Domier, os Domiers que o MASP possui. O MASP possui um grupo de três Domiers, se eu não estou enganado. E aqui o que tem é o vagão de terceira classe. Como é que os pobres, como é que os pobres se locomovem na sociedade moderna do século XIX, na sociedade industrial do século XIX, eles vão em bancos duros, eles têm que levar, carregar fardos, a mãe carrega o filho. É esse universo que ele está nos mostrando aqui e que está identificando para nós, aqui com uma vontade evidente de ilustração das situações sociais. e eu passo, faço um pulo, porque um dos traços para mim que parecem essenciais dentro da arte norte-americana, Felipe, é o realismo. Os artistas americanos, eles têm uma proporção enorme de obras que se voltam para o mundo, para o mundo norte-americano, para o mundo de questões concretas deles. e existem obras fenomenais. Um pintor que é fantástico é o Reginald Marsh e ele pinta, veja, esse quadro data de 1930, portanto, um ano depois da Grande Depressão, quando não há trabalho, quando há uma miséria enorme, onde as pessoas, alguns pobres que não têm lugar, esse é um negro, é um pobre, ele está na situação social mais difícil, ele não tem lugar para ficar, no inverno faz frio, então ele vai no metrô e ele dorme lá. E o título é uma propaganda por que não usar o L que aparece aqui em cima nesse... Você chega mais rápido com o L, só que o L é mais caro, o L é o elevado, esse aqui é o subterrâneo, o metrô subterrâneo e o L era a linha aérea, que é aquela custa mais caro, é claro. Então, o próprio título do quadro era irônico, por que não usar o L? Se eu tiver dinheiro eu uso, se eu não tiver eu vou usar o metrô que é mais barato. E enfim, para concluir, um pintor que para mim é como o Vermeer no século XVI, um pintor absolutamente admirável, que é Edward Hopper. E o Hopper, ele usa o cotidiano norte-americano contemporâneo. então, é um posto de gasolina, as bombas de gasolina, o Mobil Oil, que está aqui em cima, que é a marca, com o Pegasus, que era a marca da Mobil Oil, e esse personagem num fim de tarde que está terminando o seu trabalho com essa luz aqui dentro, essa paisagem, e você veja a dosagem da luz. O Hopper é de fato o Vermeer do século XX, quer dizer, é de uma poesia fabulosa esta obra e ela, e o Hopper vai trazer no seu realismo a poética da realidade cotidiana, a poética do mundo moderno que nos rodeia. e de algum modo, eu acredito que nós podemos dizer que até o Pop Art é, no campo da cultura norte-americana, uma versão contemporânea do realismo. Eu espero que essas coisas tenham ficado claras. Eu vou colocar para vocês embaixo no YouTube, eu vou colocar para vocês um link para que vocês possam ver as imagens porque foram muitas imagens hoje e com muitos nomes, então vocês vão ter acesso ao PowerPoint que eu vou pôr lá. O que mais? Façam perguntas que é com elas que eu alimento aqui esse debate, essa discussão, hoje foi bem, a questão foi bem interessante. Felipe, alguma coisa que você tenha a dizer? Não, nada, ficou tudo bem claro, ficou tudo bem esclarecido, muito bom. Como é aquela história de like que você estava falando? Quanto mais like o YouTube mostra para mais pessoas o vídeo e tem mais divulgação. Então, está aí. Deixa o seu like. Deixa o seu like. Então, até uma próxima e esperamos que nós vamos estar aqui com a Aline de novo com o seu trabalho feito. Tchau para vocês, até a próxima semana. até. 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 Até.